Olá a todos! Bem-vindos ao ADEC TV, aqui no quadro Entre Elas, eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo seja sobre todos vocês. Hoje eu quero começar com um versículo, na verdade são dois, está lá no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 2, os versículos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, é Natal, né? Tempo de falar de paz, de esperança e fé. Mas, além de falar, é tempo de viver de maneira plena a vida cristã. E, né? A aproximação, Natal nos reflete a aproximação, perdão, é tempo de união, de amor. É tempo em que nós ficamos mais sensíveis a essas coisas que Jesus nos ensinou. E, bem-aventurados, o que põe em prática o verdadeiro significado do Natal e acredita que ele vai muito além de Papai Noel e de presentes. E para falar um pouquinho sobre o Natal e depois aprendermos algumas coisas que podemos usar na nossa casa, aqui no ADEC TV, hoje nós estamos recebendo duas mulheres lindas. Adriana Nicolau. Olá, Carol. Seja bem-vinda. Adriana, ela congrega na Assembleia de Deus, no Templo Central. E Helena Rodrigues. A Helena já é de casa, ela faz parte da equipe ADEC. Vocês veem muito ela aqui, mas ela também trabalha junto com o ADEC. Helena, bem-vinda também, né? Você já é de casa, mas bem-vinda. Só a senada ADEC. Sou só a senada ADEC. Muitas das pautas aqui, quem faz é a Helena, que vocês vêm por aqui, o que a gente conversa, os assuntos. Muitas mesmo são ela que faz. Helena é uma bênção, tem um trabalho lindo com mulheres, chama Rosa de Saron. Né, Helena? Obrigada. Mais uma vez, né, dá a oportunidade da gente estar num bate-papo saudável, falando sobre coisas do reino. Isso é um privilégio para nós. Então é Natal, não é, meninas? Vamos festejar. Chegou. Chegou. E chegou rápido, né? Muito rápido, né? Pouco tempo a gente estava aqui falando de Natal. Foi um ano muito rápido. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. Como passou rápido esse ano, né? Um ano um pouco atribulado, assim, né? Mas foi rápido e estamos aqui, felizes, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Firmes, né? É, finalizando mais um ano com a graça de Deus, né? Glória a Deus. Exatamente, né? Nós temos que agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. E foi um ano que as coisas começaram, estão começando, ainda estão se encaixando, voltando para o lugar, né? As rotinas voltando. Verdade. Vamos dizer que está começando a normalizar. Normalizar. Se podemos dizer que vai voltar ao normal, né? Mas eu acho que a gente sempre tem muito o que celebrar, né? Sim. E o que comemorar. É correto celebrar o Natal, celebrar o 25 de dezembro? O que é que nós celebramos nessa data? Então, é uma questão bem controversa, né? Porque os pensamentos se divergem muito, muito. Muitos cristãos, principalmente evangélicos, né? Não são a favor da comemoração do Natal. Porque dizem que Jesus não nasceu dia 25. Aí surge essa polêmica. E eles não deixam de ter razão quando dizem isso, que Jesus não nasceu dia 25. Porque a Bíblia não fala a data do nascimento. Não. Nós não temos como, né? Mostrar o dia que nasceu. E a questão... Dia 25, eu acho que talvez vocês já ouviram um pouquinho da história, era comemorado o dia do Deus Mitra. Era considerado o sol invicto. Então, nessa época, por volta de 340, né? Depois de Cristo, o imperador Constantino, ele percebeu que estavam acontecendo essas festas pagãs, porque era uma festa regadorgias, muitas coisas que não agradavam a Deus, e ele havia se convertido ao cristianismo. Aí o que ele começou a fazer? A levar o cristianismo para a festa. No caso, ele não aderia àquela festa, mas ele fazia uma festa no dia 25. E ele começou a celebrar o nascimento do sol da justiça, o verdadeiro sol da justiça. Aí o pessoal fica questionando, não, mas que está paganizando. E eu acho o contrário. Eu fico indignada às vezes, porque nós, cristãos, estamos dando o direito às outras pessoas de comemorar aquilo que nós temos o direito de comemorar. Dia 25 é um dia que foi escolhido por ele, e a cultura foi dando sequência nisso. Por que não comemorar dia 25? Porque poderia ser qualquer dia, já que nós não temos a data exata. E comemorar também o nascimento de um verdadeiro Deus. Aquele que veio para nos salvar. Que veio para nos salvar, o verdadeiro mesmo. Que nós, acho que nós devemos, acho não, nós devemos aproveitar essa oportunidade e levar as boas novas, né? É onde se juntam muitas famílias, na igreja, às vezes tem um culto ali, né? No dia do Natal, vem aquelas visitantes, às vezes muitos não são evangélicos, não conhecem a palavra ainda, né? Então, é o momento de você apresentar Jesus, o verdadeiro Deus, né? E vamos deixar o outro que nem, acho que nem é tão lembrado mais. É isso que é interessante, né? Aquele que não é o verdadeiro Deus foi esquecido, porque nós nem sabemos, às vezes, o nome dele, quem era esse Deus, né? Esse Deus pagão. Mas, para nós, Cristo é o sol da justiça e ninguém esquece dele. Pode acontecer o que for, mas Natal é nascimento de Cristo. E já que foi escolhido o dia 25, né? Para isso, que nós possamos fazer disso um tempo de festa, de comemoração e, especialmente, de evangelismo, que é o que a Adriana falou. Que é falar desse amor de Cristo, né? Desse nascimento da luz. O que esse nascimento representa. O que representa. Eu vim de uma cidade interior do Nordeste, onde o dia 24 nós já comemorávamos o Natal lá e o culto era voltado apenas para peças de Natal. E era uma forma de evangelizar, né? Até hoje é assim. O culto inteiro é voltado só para peças, para falar sobre o nascimento de Jesus, né? Então, assim, era a forma de passar essa mensagem para aquelas pessoas que não conhecem. Que eles gostavam de estar ali, de ver aquelas apresentações. Era criança, jovens. Os mais velhos também apresentavam aqueles jograis, poesias. Hoje não se usa tanto na igreja, né? Mas antes tinha muito. E através dessas apresentações que tinha na igreja, falando sobre o nascimento de Jesus, muitas pessoas aceitavam. Se convertiam. Muitas pessoas ainda não entendem, né? O que significou esse nascimento. É verdade. A gente às vezes pode observar que talvez numa ceia de Natal, na mesa com a família, talvez na nossa própria casa tenha aqueles ainda que não se renderam a Cristo. Mas quando eles ouvem falar que nasceu um Salvador, aquilo vai trazer uma grande reflexão para a vida dele, né? Porque para nós que somos da família, é mais complicado a gente chegar para uma pessoa que é da família e falar de Jesus. Então, tendo uma outra pessoa ali para mostrar o verdadeiro caminho, para que ele veio, né? Então, é bem interessante isso. Eu acho bem bacana. Então, é difícil eu chegar para um parente meu, às vezes, porque, sabe aquela, o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Então, é a maneira de que aquelas pessoas ali se reúnem, de um outro, às vezes, que não é tão conhecido na família, mas está ali no meio participando, e falar desse amor. Né? Do que vive esse amor, né, gente? Nós não somos perfeitos, mas a gente tenta se aperfeiçoar cada dia mais por Cristo e em Cristo, né? Que é tudo por Ele. E realmente não perder o verdadeiro sentido dessa celebração. Não importa essa questão da data, importa saber que Cristo nasceu. Nasceu. Então, se Cristo nasceu, tem um aniversário. Tem um aniversário. E eu amo aniversário, gente. Eu amo comemorar. Não sei se vocês gostam. E ele está vivo, né? Então, ele está vivo, eu preciso comemorar isso? A gente precisa comemorar. Com alegria. Com alegria. Com empolgação. Com alegria, né? Eu acho gostoso, igual na nossa família, acredito de vocês também, né, ter aquela ceia. Vamos agradecer a Deus. Ali a gente faz uma oração, ali abraça um outro. Então, as diferenças, às vezes, aquela... Rinchazinha, aquela coisinha que tem, né? Sempre tem uma coisinha, assim, no meio da família. Fica pra trás, né? Então, assim, vamos esquecer, né, as coisas. E celebrar ali, né, aquela união, se confraternizar ali. Eu acho que é muito bom, muito interessante. Então, já que a gente pode celebrar, devemos... E os enfeites? Podemos enfeitar, né? Até que ponto? O que pode? O que não pode? Quem quer começar? Não temos polêmicos. Complicado, assim, complicado, porque tem pessoas que também não aceitam, né? No nosso meio mesmo, às vezes tem gente, ah, não, não faço... Eu não uso árvore de Natal. Eu respeito, mas na minha casa eu mesma fiz a minha árvore de Natal. Entendeu? E eu não tô ali pra adorar aquela árvore, sabe? Ela não é o principal ali. Ela só tá enfeitando. Só tá enfeitando. O espaço físico. Se a gente aproveitar esse momento de confraternização, aí a gente acaba decorando, pra não ficar aquela coisa também sem, né? Eu gosto de colorido. Então... Se é um aniversário, todo aniversário a gente não põe os balões? É, a gente não usa. Então, no aniversário, você usa os costumes, não pode faltar um balão. Então, no Natal, não pode faltar uma árvore. Minha opinião e que eu acho que na minha casa eu faço. É, na verdade, mais uma vez, voltando à história, os cristãos evangélicos, principalmente, eles têm essa preocupação porque, na época, os pinheiros eram arrancados pra que fosse feita uma adoração. É. Né? Outros deuses, até mesmo aquela árvore. Mas eu faço uma pergunta. Quem criou a natureza? De quem é o pinheiro? Quem criou? O Senhor, foi Deus que criou, é nosso. O Senhor criou pra nós. Então, o que conta é como eu estou fazendo isso. É com o fim de adorar alguma coisa? Não, gente. Isso é... Isso é... Eu acho que é coisa que é fútil. As pessoas pensarem desse jeito, achar que uma árvore tá trazendo uma maldição pra casa, ou que o enfeite é pagão. Não, a gente coloca é justamente pra lembrar da alegria, das cores. É pra enfeitar. Pra enfeitar, pra saber que aquele mês a gente tá se lembrando. Porque não é só o dia 25. O Natal a gente se lembra dele quando chega novembro, dezembro, né? Então, não é um dia só. Então, aquela árvore fica ali na nossa casa, nos lembrando que é tempo. Tempo muita... É tempo de reflexão, é tempo de amar. Jesus não é a luz do mundo. Então, a gente põe muitas luzes. A gente coloca luzes pra poder acender na casa e mostrar assim, nossa, minha casa está iluminada, porque aqui tem o Salvador. Aqui nasce todos os dias, né? Então, não tem dessa que nós estamos pegando a mesma coisa que os pagãos. Não, nós não estamos. Nós não estamos adorando uma árvore ou deixando de adorar a Deus por isso. Isso é só um enfeite, como qualquer outro que eu pegasse ali e colocasse na minha casa. Não tem nada de adoração. Não tem nada de adoração. Não, não. Tudo depende do nosso coração, né? Exatamente. Da nossa intenção. E é muito bom celebrar o Natal. Tem gente que fala assim, eu não gosto do Natal. Eu já ouvi muitas pessoas. Eu amo o Natal. Eu também gosto. E depois, que eu... A gente sempre soube que o Natal a gente celebra o nascimento de Jesus, né? A gente fala o menino de Jesus e tal. Mas quando eu realmente, né, aprendi a palavra do Senhor e que eu sei o verdadeiro significado, ele tem outro sentido. E, né, no dia 24, dia 25, tem gente que prefere a ceia e tem gente que prefere o almoço. Isso vai de cada família. A gente fica até emocionado, né? É porque, na verdade, Carol, muita gente, ela celebra o Natal, mas de qualquer maneira. O convidado, o aniversariante nem é convidado. Nem é convidado. Nem é convidado. Ele nem é lembrado. As pessoas se reúnem pra beber, pra, né, dançar, fazer outras coisas, pra aproveitar uma oportunidade, vamos dizer, de festa. De um feriado de festa. De um feriado de festa. Mas quando nós temos o verdadeiro sentido do Natal, nós sabemos que precisamos ali, fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque Ele enviou o Seu Filho. Né, Isaías fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, assim, eu só posso reunir minha família e agradecer. Isso é o mínimo que eu faço, né, pro Senhor. É muito bom. Eu acho que isso é muito importante na família. Essa comemoração, essa união, né? A gente passa já aquele ano inteirinho trabalhando, aquela correria. Então, tem essa data específica pra nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Então, vamos festejar. Eu sou completamente a favor. A gente pode falar isso, né? Além da oração, explicar esse nascimento na hora, né? Ler o versículo, né, Carol? Isso que me emociona, sabe? É lindo. Você tá ali com seus filhos, com seu marido, com sua família, com seus amigos. É lindo, não é? Muito. É muito lindo. E eu acho também que fortalece a nossa fé. Sim. Sem dúvida. Realmente é um tempo de se pensar mais em paz, de união, de amor. Todo mundo, gente, fica mais caridoso nas festas do Natal. É porque, na verdade, a gente começa a se lembrar desse aniversariante. O que que o aniversariante veio? Você fica ficando mais pensativo sobre, né? Ele veio pra mostrar o amor, pra fatos de generosidade, né? Pra tanta coisa. Aí eu começo, nossa, eu preciso ser mais parecida com ele, né? Eu acho que a gente fala muito, o amor, o amor, mostra o amor. Chega a véspera do Natal, todo mundo começa a colocar em ação, né? Ele abre esse espírito generoso, caridoso. O que, na verdade, deveria ser feito o ano todo. Algumas pessoas deixam só pro fim do ano, né? Podem fazer isso só no Natal, né? Tá chegando o Natal, deixa eu, né, ser mais generosa. Quase que nem celebrou o Natal. Mas eu acho que, na verdade, assim... A gente fica um pouco mais generosa, vamos dizer assim, porque a gente começa a se lembrar que a gente tem tanto na nossa mesa e tem famílias que não tem nada. Aí a gente, não, nós precisamos unir, precisamos fazer cesta básica, precisamos doar pro próximo, né? Então, assim, é uma forma de mostrar que o Natal é pra todos, né? Porque muita gente acha que o Natal não é pra todos. E é pra todos. É só pra quem tem pão na mesa, pra quem tem a fartura, né? E, na verdade, não é. É pra todos, porque Jesus vai estar com todos. E é uma época mesmo, a gente tem que colocar o nosso amor em ação o ano todo, né? Mas é uma época pra gente já testar esse amor, né? Pra gente olhar mais pro próximo. E, se vocês procurarem, gente, todo lugar tem alguém precisando do nosso lado, né? Pro pão tá na maioria das mesas. E vocês estão vendo esse enfeite aqui, mudando um pouquinho de assunto. Adriana, esse enfeite foi feito por Adriana. Adriana, né, Helena? Ela é uma... Ela é incrível. Ela é incrível, ela faz umas coisas lindas. Capa de Bíblia. Até saindo um pouquinho do assunto, tem uma amiga minha num programa que você gravou aqui. Você mostrou suas capas e você falou uma frase que ficou guardada na memória dela. Que cada um tem uma Bíblia, assim, de estimação, né? Não sei, uma Bíblia preferida que anda mais com ela. E que você falou que, né, que a gente às vezes quer trocar a capa, porque aquela Bíblia, a capa já desgasta um pouquinho. E que a Bíblia guarda as nossas experiências. É fonte das nossas experiências. Tem pessoas que falam até assim, ai, tô com tanta vergonha de passar minha Bíblia. Nossa, ela tá tão, assim, desgastada. Eu falei assim, não, você não pode ter vergonha. Isso significa que você usa muito ela, né? Você usa muito? Muito. Então, vamos fazer a capa e deixar ela mais bonitinha, né? Mas, isso é sinal de desgaste. Eu peguei uma Bíblia do rapaz aqui da igreja, até, do Arthur. Aí, eu falei assim, olha, Arthur, parabéns. Deus, parabéns pra ele, porque, olha, um jovem, né, aquela capa tão desgastada. Mas, eu achei, eu fiquei refletindo sobre isso, porque isso significa que ele usa muito a Bíblia. Será que a minha Bíblia tá assim? Isso, você falou, né? Né? Porque as nossas experiências... Exatamente, as anotações. Então, assim, é muito importante. Às vezes, a pessoa tem um carinho tão grande e não quer andar com ela porque já tá com a capinha desgastada. A gente dá um jeito, não tem problema, não. Não tem solução. Adriana, tá aí pra isso. Cuidado das nossas Bíblias. Meninas, nós vamos pra um breve intervalo e no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Natal. E vamos ensinar vocês, nós não, né? A Adriana vai ensinar vocês a fazer algumas coisinhas pra deixar a casa de vocês mais bonita pra essa véspera, pra essa celebração, pra essa data. Até daqui a pouco. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto pra falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante pra nós. E nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas pro Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas. E nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês, vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias. E que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos para o segundo bloco. Estamos aqui, entre elas, conversando com a Adriana, Nicolau, com a Helena Rodrigues. Meninas, e nós estamos falando do verdadeiro sentido do Natal. E como orientar as crianças? Porque a mente delas volta muito para o presente, né? Ganhar o presente, mas... Não que elas não possam, sim. Mas como orientar sobre o verdadeiro sentido? É uma questão bem difícil porque, especialmente na questão do Papai Noel, né? Mais uma vez a gente fala da história, que o Papai Noel, ele, vamos dizer que ele é bem criticado. Eu tenho até dó desse velhinho. Eu tenho dó porque ele é muito criticado. Porque as pessoas dizem que ele tomou o lugar de Jesus no Natal. Mas quando a sua família é bem instruída, ninguém toma o lugar de Jesus. Quando a nossa família é orientada, não existe isso. Eu acho que ao invés de criticar, abandonar, querer que elimine o Papai Noel, eu acho que a gente deve ressignificar. Porque o que é o Papai Noel, gente? O Papai Noel é uma inspiração em um cristão, que é o São Nicolau. Ele fazia pequenos atos de misericórdia. No Natal, na véspera de Natal, ele saía fazendo atos de bondade. Então, vamos dizer que foi a cultura que foi vestindo essa roupa vermelha, a barba branca, o gorrinho, né? O saco de presentes. O saco de presentes foi cultura. Mas nós, gente, nós estamos no mundo. No mundo tem cultura. Então, eu preciso entender que isso é cultura. Agora, eu preciso orientar meus filhos. Desde pequeno, eu sempre falei com meus filhos a questão de que não era Papai Noel que ia lá na loja comprar um presente, que era o pai deles. E que era aniversário de Cristo Natal. Então, desde pequeno, eles já sabiam que era o aniversário. Mas eu falava que havia um simbolismo, que havia um bom velhinho que vestia para levar presentinho para as crianças. E não existe? Existem aquelas pessoas que se... Eu conheço pessoas que todo Natal se vestem de Papai Noel e vão em comunidades carentes distribuir presentes. Gente, isso é pecado? Isso é errado? Me provem? Então, assim, eu acho que nós estamos, vamos dizer, endemonizando aquilo que não era para ser. Então, eu acho que a gente precisa pegar mais leve com isso. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Eles precisam ser bem instruídos, sim, sabendo o que é o Natal, o que é o Papai Noel, de onde surgiu essa ideia, o porquê. Eles precisam conhecer essa história de São Nicolau. Porque nós podemos ser Papais Noéis para alguém nesse Natal. É tudo falta de instrução, né, Helena? Falta de instrução. Então, eu acho que instruindo os nossos filhos, né, Adriana? Falando para eles sobre a história, quem foi, o que comemoramos, eles não vão ter a mente bagunçada, não. Não. O meu filho mais novo tem sete anos, né, o Gustavo. E ele já entende, né? Inclusive, no Natal, lá na nossa casa, quando se junta a família, tem um sobrinho nosso que se vende o Papai Noel. E ele sabe quem é que está ali por trás. Ele sabe que, de fato, não é o Papai Noel, né, que não existe, assim. Mas ele entrega os pacotinhos de doce, a gente faz umas brincadeiras, só para a gente rir e brincar. E as crianças, como a maioria da nossa família são evangélicos, eles já sabem, né? A gente já explicou isso, né? Os pais já explicam, na igreja também já explicam. Então, tem todo um ensinamento, né? Eu acho que a grande questão, né, Adriana, é ressignificar isso. O que eu tenho feito com essa questão de Papai Noel? De modo certo, né? É, eu estou agindo de modo certo ou de modo errado? Ressignificar do modo correto. Do modo correto. É mostrando que São Nicolau não foi um homem ruim. Não foi um... Ele era um cristão. Um cristão que praticava a arte de bondade. Então, assim, o que fizeram com essa questão de comércio ou não, aí já não cabe a nós, né? Eu acho que, assim, como tem muitos cristãos que acham assim, Ah, a gente não pode porque está idolatrando o Papai Noel. Não, gente, sabe? Eu não penso dessa forma. Não é uma questão de... Não é uma idolatria. Nós, como cristãos, a gente leva aquilo na brincadeira. Vamos brincar. A vida já é tão cheia de momentos, às vezes, difíceis, pesados. Então, chega essa época, vamos, né? A luta é grande, né? Mas quando Jesus é o centro, todas as outras coisas são secundárias. Então, é isso que importa. Deixar Jesus como centro de todas as coisas, Especialmente nesta data, né? Para que nada roube o lugar dele. Aí cabe a mim e você. Em nenhum momento nada pode roubar o lugar dele. Nada. Ele é o centro, né? E eu acho que isso é uma das maiores lutas nossas, né? O ser humano, né? É a carne e o espírito mesmo. É. Sabendo que quem tem como andar é Jesus. É Jesus que é o nosso guia. A gente tenta, né? Não somos perfeitos, mas nós tentamos. Vamos errar, mas a gente vai corrigindo, pedindo perdão, perdoando e assim vai seguindo. E essa data, assim, até as crianças, esse espírito de caridade acende nelas. Eu percebi pelos meus, né? Que eles gostavam de fazer isso, buscavam as cartinhas no correio para enviar os presentes. E não acho que isso está errado também, não, Helena? Não, com certeza não. E acho que ainda tem, né? As pessoas falam nisso. E se esse espírito natalino tivesse em nós todos os dias? Quem deram, né? Agora todos os dias. Nós precisamos, né? E essas cartinhas é bem interessante. Aqui acho que não costuma muito usar, né? Nessas cidades grandes usa muito. É uma maneira de ajudar aquelas crianças tão necessitadas também, que precisam, querendo um brinquedinho, alguma coisa, né? Que não tem condições. Você pode ajudar e escrever algo bem, né? Sobre o Natal, sobre Jesus. É verdade, eu acho muito interessante que nosso grupo, ele todo ano faz, né? Alguma ação no Natal. Nós já fizemos evento para 300 crianças. A gente dava carta para os padrinhos, para que os padrinhos pudessem levar algo para as crianças. E eu achava interessante como que cada padrinho agia. Alguns iam lá e compravam a pior coisa possível. A gente nem entregava. E isso é triste, porque a pessoa parece que pegava para agradar a gente ou por uma obrigação. Mas tinha pessoas que faziam questão de saber o tamanho que a criança vestia, o calçava, mandavam um bilhetinho falando do Natal para a criança. Você acha, Carol, que isso não cria memória afetiva nessa criança que recebeu um presente que talvez ficou o ano inteiro sem ganhar um par de sapatos? Então, conta muito. Então, até hoje a gente faz, a gente pega as cartinhas, manda, ou agora a gente apoia alguns projetos sociais que desenvolvem esse trabalho também. Mas sempre a gente está com essa ação de Natal. Mais uma oportunidade de evangelizar. Muito, muito. É o que eu estou te falando. Porque a criança, que vive num meio conturbado, num meio que ela nem sabe o que é o Natal de verdade, que não tem como... A gente tem essa questão de ensinar os nossos filhos, eles não recebem isso. Mas na nossa festa, ou em algum lugar que eles estiverem, que alguém estiver levando um presente com amor, eles vão se sentir amados pelo próprio Cristo. Aí dá para a gente perceber o quão a gente é privilegiado, né? Muito. Olha a oportunidade aí de você falar do amor de Deus. Sim. Né? E a nossa prosperidade, ela é para abençoar o outro. Senão, ela serve para quê? Em todos os sentidos, se você não pode abençoar. Mas que amor que nós temos, né? Não é só falar. Não é só falar, é agir, né? É agir. É atitude. Saída das palavras e ir para a ação. Atitude, né? Nós até comentamos, rapidamente, no primeiro bloco. Uns comemoram o Natal, outros não. Mas o importante é respeitar a opinião de cada um. Sim. E é uma coisa que não está havendo hoje em dia, né? Respeito. Porque a gente tem uma impressão que se a pessoa não concorda com o mesmo que eu, ela está fora do lugar. Ela já está condenada. É como se a gente condenasse aquela pessoa ao inferno. E a gente arruma um monte de títulos para ela, né? Um monte de títulos. Ou a pessoa está em pecado, né? E quando, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, ele orienta em Romanos, no capítulo 14, ele fala sobre isso. Tem pessoas que acham que um dia é mais importante que outro. Tem pessoas que comem certos alimentos e tem pessoas que não comem. E ele vem falando sobre isso. E ele fala que o importante, que se a gente vai comer, que coma, abençoar, né? Assim, comer para o Senhor. Não vai comer? É para o Senhor também que a gente não vai comer. Então, cada um, ele fala assim, cada um tem um pensamento bem firmado sobre isso. Então, o que é que eu penso? Eu penso que eu preciso comemorar o Natal, que eu devo comemorar, que é bom? Que eu defenda isso, mas sem atacar o outro. Que não quer. Que não quer. Então, eu devo respeitar quem não tem árvore de Natal, quem não gosta de Papai Noel, né? Eu devo respeitar e não ficar atacando, criticando, né, Adriana? E vice-versa, né, Adriana? Com certeza, a gente tem que respeitar, igual a Helena falou, a gente está assim, tudo é motivo também para... Ataques, né? Ataques, não é, vamos respeitar, né? Eu já gosto, eu já estou com a minha árvore já montadinha lá. Eu também. Fímius, entendeu? Mas eu respeito você também que não compartilha disso, né? E esses dias eu vim no Rio, eles têm os pastores e o pessoal fica mandando perguntas, aí perguntaram, ah, podemos celebrar o Natal? Aí ele falou assim, vou deixar o Billy Graham responder. Aí ele passou uma imagem de Billy Graham, uma... Quer dizer, né, mandando uma mensagem de Natal e atrás do Billy Graham tinha uma árvore, você viu, Helena? Não, não vi não. Atrás do Billy Graham, uma árvore de Natal. Eu não sei se ele perguntou se pode ter árvore. Eu falei, não, vou deixar para o Billy Graham responder. Grande homem de Deus, né? Grande homem de Deus, então... Né, se não quer comemorar... Vamos respeitar. Mas quem quer da maneira certa, vamos respeitar. Mesmo se não for, a gente não está aqui para atacar, né? Não. Adriana, nós vamos movimentar aqui um pouquinho o estúdio. Você vai ensinar a gente a fazer uns enfeites. Tá bom. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais feliz. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, engariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Pessoal, agora a Adriana vai ensinar a gente a montar alguns enfeites, né, que você pode fazer e todas essas coisas a gente acha aqui na cidade mesmo, nessas lojas que estão vendendo esses enfeites tem algumas Adriana, esse aqui é um quadro isso, esse aqui foi um quadro normal de foto que eu comprei, tirei de MDF, eu tirei, né, o vidro e tal, comprei o... você já pode comprar o lacinho pronto ou comprar o rolinho de fita e fazer o seu laço, aqui eu fiz o laço, né, peguei o enfeite e coloquei aqui e é coisa simples que você pode fazer, ah, não tenho condição de fazer algo tão caro pra, né ornamentar meu Natal, mas é coisa simples, você não vai gastar muito né, e muito fácil de fazer mas menina, vou me ajudar aqui a colar, tá? você fica com a minha colada aqui só, ó, ó, ó outra dica também é, você pode observar, né, ah, é um vidro simples, é que você já tem em casa então você compra uns galhozinhos você coloca uma, uma, um LED dentro, já dá outro ar, você pode usar uma bandeja não precisa ser uma bandeja igual a essa que tá aqui você pode colocar uma bandeja simples que você tem na sua casa colocar outras coisas que, né, remetem a Natal e pronto pôr na sua mesa já vai ficar uma decoração simples e bacana essa bandeja foi você que fez também? foi eu fiz também vamos lá vamos lá nós vamos colocar essa aqui no meio no meio mais curtinho tesourinho aqui ajuda aqui, Carol ajuda aqui a pouco eu tô coisa simples, gente não precisa você gastar tanto né na cola pra ficar bonito, não usa uma cola normal você pode usar uma uma cola quente cola quente é benção, viu, gente? cola quente aqui também cola quente e cola tudo aqui também, gente vocês podem estar usando esse utilizando e depois não, eu quero e aí depois guardar isso pro Natal se você não quiser guardar pro próximo Natal você usa pra colocar suas fotos depois não tem problema desmonta desmonta tá certinho eu sei que quando a Superbonder não quer funcionar você põe um pouquinho de picarbonato nela e o trem funciona essa dica da Carol, gente a dica é preciosa eu não sabia disso preciosa não sabia tá vendo? eu que mexo com artesanato eu não sabia dessa dica a vivenda aprendendo vamos medir aqui direitinho você vai parar um pouco mais baixo vamos lá, Carol corta aqui, por favor ok? uhum canhota cortando com a mão direita vai dar certo já viu canhotinho corta? né? vamos lá pinga aqui, Carol por favor é só um pingo é porque essa aqui ela cola bastante vamos lá, Helena por a outra com você vamos lá, Helena gente, eu fazendo artesanato olha só Adriana sabe como que eu sou Helena você tá acordando eu sou auxiliar da Adriana Adriana é uma beça, gente ela me ajuda lá no Rosa de Saron efeitar os ambientes para as festas vocês tem que ver cada ornamentação que as mulheres chegam e ficam encantadas então aqui fica a dica né? que a Adriana é especialista nisso a gente entende depois eu deixei o Instagram da Adriana né? se vocês quiserem ela reformou a capa do meu álbum de casamento ficou muito bom não é só Bíblia né? você tem algum livro um álbum eu já reformei livros também das pessoas aqui da igreja né? aquele livro que a pessoa tem um carinho muito especial a capa tá sofrida né? eu falo assim que tá sofridinho mas a gente dá um jeitinho tá gente? aqui gente você pode colocar mais algum detalhe se você quiser ah que bonitinho isso é um bonequinho de neve bonequinho de neve gente Helena é por isso que Deus deu cada um um dom né? exatamente é como ela disse pra artesanato precisa de delicadeza paciência e eu confesso que não é pra mim eu sou tão desjeitada eu sou bruta às vezes eu tento fazer algum artesanato em casa aí começa a dar tudo errado aí eu faço chamada de vídeo porque eu tenho uma irmã também especialista em artesanato ela fica de lá rindo de mim porque dá tudo errado não funciona então é melhor contratar a Adriana chamar ela e tá pronto então é isso gente simples você pode pôr perto da sua mesa você pode pôr na porta não é uma guirlanda tá? é apenas um quadro pra você tá ornamentando a sua festa de Natal tá? pode pôr na mesa pode pôr na mesa isso e no aparador tá bom? então espero que vocês tenham gostado simples fácil né? e você pode deixar sua casa bem decorada com toque com simplicidade esses arranjos aqui também são todos né Adriana? isso tem algumas bolinhas menores aqui gente eu coloquei olha isso aqui você compra é baratinho uma velhinha tá? uma velhinha que às vezes a pessoa quer decorar e acha assim ah mas tá tão caro as coisas não é? sim então assim você não vai gastar muito pra fazer isso precisa de criatividade né Adriana? usa um pouquinho põe a cabeça pra funcionar um pouquinho que dá tudo certo pessoal nós vamos despedir por aqui que Deus abençoe né? já boas festas pra vocês Helena eu queria que você despedisse mesmo com uma mensagem linda pras pessoas que estão nos vendo é Natal é tempo de celebrar o nascimento daquele que veio pra trazer luz pra trazer cor pra nossa vida pra trazer muito amor e ele nos deixou um exemplo de grande amor de generosidade de perdão de compaixão e que nós possamos fazer como o menino Jesus que nasceu na simplicidade ele veio e a vida agora é antes e depois de Cristo ele nasceu então se ele nasceu celebre faça com a sua família né? um momento especial e fale disso não faça um momento somente de de comer de mesa farta não faça um momento espiritual com a sua família a respeito do Natal que a luz de Cristo ilumine seu lar amém amém